Cheia de mania, tudo abençoa Atenção meus amigos e amigas, o Cardeal Supermercado traz ofertas imperdíveis neste final de semana Você não pode perder, confira agora Pernil suíno por apenas 12,89 o quilo Costela bovina só 17,89 o quilo Ponta de Alcatra 29,89 o quilo Cervejas com 350 ml por apenas 2,89 Refrigerante piracaia 2 litros por 4,89 Mandioca por apenas 3,89 o quilo Banana nanica 4,89 o quilo Cenoura preço imbatível só 1,89 o quilo Requeijão vigor tradicional 200 gramas por apenas 9,89 Não perca, vem aproveitar essas ofertas no Cardeal Supermercado E muito mais Rua da Biquinha número 30, bairro Capela Atenção meus amigos e amigas, o Cardeal Supermercado traz ofertas imperdíveis neste final de semana Você não pode perder, confira agora Pernil suíno por apenas 12,89 o quilo Costela bovina só 17,89 o quilo Ponta de Alcatra 29,89 o quilo Cervejas com 350 ml por apenas 2,89 Refrigerante piracaia 2 litros por 4,89 Mandioca por apenas 3,89 o quilo Banana nanica 4,89 o quilo Cenoura preço imbatível só 1,89 o quilo Requeijão vigor tradicional 200 gramas por apenas 9,89 Não perca, vem aproveitar essas ofertas no Cardeal Supermercado E muito mais Rua da Biquinha número 30, bairro Capela, Vinhedo Cardeal Supermercado O melhor para sua casa, o melhor para você Não me ajuda a terminar